Alô Paraíba! Ricardo Quarenta! Esse é o nosso governador! Aqui é Ricardo Elétrico! No sertão ao litoral, solta Ricardo Quarenta! Chegou a hora da gente dar um salto Olhar pro alto e formar uma corrente E ter alguém do nosso lado Que seja honesto, sincero e competente O homem certo pro lugar certo Que na palavra a gente possa confiar Ricardo é o nome, é! Ninguém duvida! Levanta Paraíba, tá na hora de mudar Levanta Paraíba, tá na hora de mudar Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Levante as bandeiras, tira o pé do chão Vai, vai, Quarenta! Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Ricardo tá com Dilma, Ricardo tá com Lula Agora sim vai ter mudança, sim senhor Por tudo a Paraíba e por todo o interior O povo quer Ricardo pra governador Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida A Paraíba tá ligada É quarenta deles Ricardo, o nosso governador E no pé do chão, galera É a Paraíba toda nesse clima É Ricardo Eléctrico Chegou a hora da gente dar um salto Olhar pro alto e formar uma corrente E ter alguém do nosso lado Que seja honesto, sincero e competente O homem certo pro lugar certo Que na palavra a gente possa confiar Ricardo é o nome, é Ninguém duvida Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Levante as bandeiras, tira o pé do chão Vai, vai, quarenta! Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Ricardo tá com Dilma, Ricardo tá com Lula Agora sim vai ter mudança, sim, senhor Por toda a Paraíba e por todo o interior O povo quer Ricardo pra governador Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida Levante a mão, levanta, levante a mão Quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba Levante a mão, levanta, levante a mão Com o Ricardo governando e melhorando a nossa vida A Paraíba tá ligada, é 40 deles Ricardo, o nosso governador E no pé do chão, galera É a Paraíba toda nesse clima É Ricardo Eléctrico